Com uma economia baseada no agronegócio, Bom Jardim é um terreno fértil para empresas como a Casa da Lavoura, comandada por Darcy Luiz. O empresário Darcy Luiz presta total assistência ao produtor rural à frente da Casa da Lavoura Produtos Agropecuários. Tudo o que o produtor precisa em produtos e serviços encontra na loja, de ordenhadeiras mecânicas até cercas, ferragens e rações, além de medicamentos. Praticamente nós trabalhamos com 4, 5 laboratórios, então a gente tem uma linha quase completa, antibióticos, vermífugos, modificadores, orgânicos, todas as coisas, todas as partes principais que o produtor precisa, a gente tem para oferecer aqui na Casa da Lavoura. E a Casa da Lavoura ainda auxilia nas campanhas de vacinação do rebanho e oferece atendimento veterinário. Nós temos o veterinário, que é meu próprio filho, ele dá assistência também, ele vai nas fazendas quando eu preciso. A gente faz o máximo que puder para atender melhor os nossos clientes, os produtores que precisam.